Oi gente, então continuamos falando sobre rochas naturais, porque nós somos apaixonados por rochas e eu estou aqui com o pessoal da Palitá, estou com o especialista aqui, o Rodrigo hoje nós vamos falar de manutenção das rochas, né Rodrigo? um tema muito legal e o Descomplica aí vai mostrar como é que a gente faz manutenção, gente eu vi que você separou três produtos, olha só, aqui nós temos uma rocha, como que a gente faz para a rocha, para a bancada de cozinha? qual o melhor produto para aplicar? bom, a gente pode começar por esses aqui, vou mostrar aqui para vocês, Nanoblom aqui esse é um impermeabilizante com tecnologia nano, dos três ele é o único que é recomendado uma aplicação dele profissional color balance, esse daqui, qual é o efeito que esse daqui dá na perna? esse sim é de uso doméstico, ele é bem fácil de passar ai, eu vou mostrar para vocês, a gente geralmente a gente faz em casa as manutenções de quanto quanto tempo? então, o color balance, ele realça um pouco o apoio do material, mas a principal característica dele é de proteger a pedra esse daí depende muito do material, numa bancada de cozinha a gente recomenda aproximadamente três em três meses ou quando surgirem as manchas esse aqui é o efeito molhado, é para dar brilho de pedra? sim, sim, como o nome já diz, ele realça ainda mais do que o color balance e também protege, ele é um impermeabilizante esse a gente recomenda passar até com uma frequência um pouco menos frequente do que o outro, de seis em seis meses ou quando você percebe que a pedra perdeu o viço, perdeu o brilho perdeu aquele brilho, que ela está opaca, sabe? então esse aqui é o produto mais indicado e esse produto pode ser feito pela própria pessoa, como precisa de uma mão de obra especializada? não, não, ele é de uso doméstico, ele parte de uma passada, da mesma forma que a gente exemplificou no outro, serve para esse também olha só gente, que demais, né? o Desconteco está sempre trazendo aí dicas, né? para quem nos assiste e aqui, ó, tem um monte de gente capacitada, especialista para ajudar você e orientar você tá bom? Beijo!